O vulcão Shivelush, situado na península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, é um dos vulcões mais ativos do mundo. Em 12 de junho de 2024, um novo domo de lava começou a se formar na encosta oeste do vulcão, atraindo a atenção de vulcanologistas e autoridades locais. Desenvolvimento do novo domo de lava O novo domo surgiu em uma área chamada Karan, que estava inativa há cerca de 1.200 anos. O crescimento do domo começou de forma lenta, mas logo acelerou para uma taxa excepcional de 21,3 metros cúbicos por segundo, superando a taxa de erupção do vulcão Reykjanes, na Islândia, em sete vezes. Em apenas 92 horas, o domo já tinha 710 metros de largura, 448 metros de comprimento e 35 metros de altura, demonstrando a rapidez e intensidade da atividade eruptiva. Características da erupção Ao contrário do que se esperaria em uma erupção vulcânica, com uma taxa de crescimento tão alta, a atividade do domo Karan tem sido incomumente fraca. Não foram observados fluxos piroclásticos confirmados, que são correntes altamente perigosas de gás quente e material vulcânico. Em vez disso, a erupção produziu uma fraca, mas constante, pluma de cinzas com cerca de 2 quilômetros de altura. Possíveis explicações para a fraca atividade explosiva. Uma das hipóteses para a fraca atividade explosiva é que o magma que alimenta a erupção é pobre em gás. Isso pode ser devido ao fato de que o magma pode ter se infiltrado lentamente ao longo do último ano, liberando seus gases voláteis gradualmente. Esta teoria é corroborada pela presença de uma forte pluma de desgasificação, com uma altura entre 500 e 1.200 metros, que tem ocorrido desde 30 de abril de 2023. 3. Cenários futuros Apesar da atual atividade fraca, a situação pode mudar no futuro. Se a parte superior do magma intruso estiver esgotada em gases, o magma restante pode ser mais rico em voláteis, aumentando a probabilidade de erupções explosivas e fluxos piroclásticos. Nesses casos, os fluxos piroclásticos podem alcançar distâncias de até 15 quilômetros a oeste do cume de Caram, ameaçando principalmente um vale erosivo sem estruturas, mas com uma estrada a 9 quilômetros, que precisaria ser monitorada e possivelmente fechada. Seu nível de alerta está em 4 de 5. Contexto eruptivo A erupção do Domo Caram não é o único evento vulcânico no Chiveluche. Outra abertura, localizada a 5,5 quilômetros a sudoeste, também está em erupção simultaneamente. Esta é a primeira vez que o Chiveluche apresenta dois domos de lava surgindo ao mesmo tempo. Um fenômeno raro que pode ser explicado pela erupção pliniana de Vey 4 de 11 de abril de 2023, que criou novos caminhos para o magma subir à superfície. Chiveluche se junta a um seleto grupo de vulcões, incluindo Merapi e Karangetang na Indonésia, que exibem essa característica em comum. Vulcões russos A vasta e diversa nação da Rússia, que se estende pela Eurásia, abriga uma notável variedade de maravilhas naturais. Entre elas, o país ostenta uma formidável coleção de vulcões que se destacam como maravilhas inspiradoras e poderosas forças da natureza. Das regiões congeladas de Kamchatka, aos confins das Ilhas Kurilas, as paisagens vulcânicas da Rússia oferecem um vislumbre do poder bruto que reside sob a superfície da Terra. Kamchatka, uma península remota localizada no extremo oriente da Rússia, é frequentemente aclamada como uma das regiões vulcanicamente mais ativas do planeta. Aqui, um conjunto deslumbrante de mais de 160 vulcões pontilham a paisagem, formando um panorama acidentado e cativante. Muitos desses majestosos gigantes dormem silenciosamente, seus picos cobertos de neve oferecendo uma tranquilidade enganosa. Um dos atores vulcânicos mais notórios de Kamchatka é nada menos que o Shiveluch. Elevando-se dramaticamente das terras baixas circundantes, o Shiveluch se destaca como um testemunho imponente do poder e da imprevisibilidade da atividade vulcânica. Com uma história turbulenta de mais de 60 erupções ao longo do Holoceno, deixou uma marca incontestável na paisagem. A força explosiva do Shiveluch moldou o terreno circundante, esculpindo seu caráter e deixando uma trilha fascinante de beleza pós-apocalíptica. A escala do Shiveluch é impressionante, com um volume aproximado de 1.300 quilômetros cúbicos, tornando-o uma das maiores estruturas vulcânicas de Kamchatka. Seu cume, adornado com restos de um ancestral antigo, conta a história de eventos cataclísmicos que se desenrolaram há milhares de anos. O Shiveluch mais jovem surgiu triunfante das cinzas, pronto para desatar seu temperamento ardente sobre o mundo. Mas não é apenas Kamchatka que ostenta a proeza vulcânica da Rússia. As ilhas Kurilas, que se estendem entre Kamchatka e o Japão, são outro ponto quente para a atividade vulcânica. Aqui, uma cadeia de ilhas vulcânicas se estende por mais de 1.300 quilômetros, formando um elo entre o anel de fogo do Pacífico e o continente eurasiático. Essas ilhas testemunham um ciclo contínuo de erupção e renovação, moldando suas paisagens com um fluxo constante de rocha derretida. Quando se trata de formações vulcânicas colossais, poucos podem igualar o poder e a intensidade do Shiveluch. Este vulcão imponente, localizado na península de Kamchatka, Rússia, está entre os gigantes do mundo vulcânico. Comparar o Shiveluch com outros vulcões importantes ao redor do globo não apenas destaca sua magnificência, mas também destaca sua reputação como um dos vulcões mais mortais da Terra. Um vulcão proeminente que vem à mente ao considerar a escala do Shiveluch é o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos. Tanto o Shiveluch quanto o Monte Santa Helena experimentaram erupções catastróficas na história recente, deixando um impacto duradouro em suas respectivas regiões. Monte Santa Helena entrou em erupção em 1980, resultando na maior avalanche de detritos da história registrada. A erupção do Shiveluch, embora menos conhecida em escala global, não foi menos destrutiva. Suas erupções expeliram plumas de cinzas que atingiram vários quilômetros de altura e geraram fluxos piroclásticos capazes de destruir tudo em seu caminho. Um aspecto distintivo do Shiveluch, que o diferencia dos outros vulcões, é sua atividade frequente e contínua. Ao contrário de alguns vulcões que possuem períodos de dormência prolongados, o Shiveluch mantém um estado de atividade elevado, emitindo gás continuamente e entrando em erupção periodicamente. Se você se interessa por geologia e outros temas ligados à natureza, inscreva-se, Junte-se à nossa maravilhosa comunidade de pessoas interessadas e adoraria vê-los de novo com certeza. E ative o sininho de notificações, pois tem um vídeo meu todos os dias. Obrigado por assistir. Deixe um like no vídeo. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização. Fiquem ligados.